Quando buscar o meu amor Com ele é o cidadão, comigo é real Com ele vai falar, comigo jogas Com ele, sempre com ele E eu sou só, não me sinto bem Quando me põe louco Com ele, sempre com ele E eu sou eu, não me sinto bem Com o papel de um santo, depois eu sei